Lembrando o que eu falei na aula anterior sobre esse sobrecílio, esse supercílio do rosto do personagem. Vou deixar aqui um pouquinho mais alto somente aqui para a gente poder ver como vai funcionar. Aplicamos o Turbo Smooth e vejo que quanto mais alto, mais marcado vai ficar essa região. Então mais uma vez eu volto aqui, vamos deixar aqui um pouquinho mais alto mais uma vez. Vamos pegar esses pontinhos de Vertex aqui, jogamos para o fundo. E veja que eu consigo já adicionar como se fosse uma expressão facial ao personagem. Essa expressão já começa a aparecer aqui. Bom, esse ponto aqui eu acho que está legal, então podemos deixar dessa forma. Agora eu vou aplicar uma simetria aqui acima do Edit Poly. Então aplicamos aqui o Symmetry. Esse Symmetry vamos marcar a opção Flip para mostrar os dois lados. Depois o Turbo Smooth. E vejam que os olhos do personagem aqui já apareceu para a gente. Já tem algo bem parecido lá com a nossa imagem. Esse bico aqui ou o nariz do personagem pode ser um pouquinho menor. Então vou fazer aqui antes da simetria mais uma vez. Vamos selecionar aqui os pontinhos de Vertex. Lá na vista top, botão T. E vamos reduzir um pouquinho aqui o nariz ou a ponta desse personagem. Nós jogamos aqui um pouquinho para dentro, somente. Agora sim aplicamos a simetria e o Turbo Smooth. E vejam que já melhorou aqui mais um pouquinho. Próxima etapa é a boca do personagem. Eu tenho duas opções. Eu posso fazer a boca aberta caso eu queira animar o personagem. Porque se eu fosse animar, eu teria que fazer o fechamento da boca em movimentação. Ou se eu quiser criar uma imagem estática, eu já faço a boca fechada. Porque não tem muito sentido do personagem ficar com a boca aberta. Talvez, dependendo da cena que você for fazer. Mas a gente pode fazer também aqui só para a gente mostrar. Então acima do Symmetry, eu vou aplicar o Edit Poly. Para a gente poder editar esses polígonos. Vamos selecionar aqui o que seria a área da boca do nosso personagem. E eu não sei se vocês percebem, mas só de olhar aqui a gente já percebe como se fosse um sorriso desse personagem. Seria mais ou menos ali a área da boca. Se quiser melhorar isso, ainda é possível. Então vou aplicar, por exemplo, aqui o modificador FFD 3x3. Selecionamos os Control Points, esses dois primeiros aqui. E fazemos como se fosse um pequeno sorriso. Não sei se dá para perceber, mas aqui já vai começando a ficar um pouquinho mais evidente isso. Aqui embaixo, acho que está tudo ok. Vamos somente converter como Edit Table Poly. Está bom. E agora vamos fazer aquela parte do sorriso do personagem. Eu acho que aqui a gente pode só puxar um pouquinho para frente. Esses dois pontinhos aqui estão muito para trás. Então vou puxar um pouquinho para frente, um pouquinho para o alto, um pouquinho para frente novamente. E aqui está bom. Esses dois pontos aqui, ou três, também vou puxar para trás. Ou para frente, no caso, do personagem. Ok. E agora voltamos lá na boca do personagem. Vou fazer ela aberta para a gente poder fazer aqui como se fosse um sorriso. Então vamos fazer aqui um Inset mais uma vez, reforçando a boca do personagem. Depois um Extrude para dentro. Mais ou menos aqui nessa parte aqui. Está bom, está bacana. E agora fazemos mais um Extrude. Só que nesse Extrude eu vou fazer aqui um alinhamento com a nossa ferramenta de escalonamento. Para que ela fique bem reta, como vocês podem ver aí. Selecionamos essas Eds aqui de dentro. Essas três aqui para começar. Puxamos um pouquinho para dentro. Ok. Vou escalonar aqui para abrir um pouquinho esse fundo da boca. Mais uma vez. Puxamos um pouquinho para dentro. Notem que a partir de agora nós já temos aqui a boca do personagem. O personagem sorrindo. Daniel, eu preciso fazer algo mais orgânico. Eu tenho que editar essa boca, mas eu não sei como que eu faço para fazer isso manualmente. Você tem uma ferramenta aqui no Painel Graphic Model. Inclusive eu já falei em aulas anteriores. É uma ferramenta do Paint Deform, que é o Shift. Essa ferramenta aqui ajuda muito para você criar aqui, por exemplo, a simetria do seu personagem. Então eu vou começar aqui fazendo o Ignore Backfacing. E agora vamos fazer aqui o ajuste desse personagem. Vejam que com essa ferramenta fica um pouquinho mais fácil do que aquele modo manual que nós conhecemos. Aqui eu vou só ajustar a boca e o sorriso do personagem. Fazer com que ele fique aqui mais concentrado. Aqui eu vou reduzir um pouquinho também mais uma vez. E aqui já está ficando ótimo. Vejam que a boca do personagem já está ok, está pronta. Aqui ficou muito forte. Vamos voltar aqui um pouquinho. Perfeito. E falta somente o trem de pouso. O trem de pouso e as janelas ali do lado nós podemos fazer através das texturas. No trem de pouso eu vou fazer ele saindo da asa, já que a nossa referência mostra isso. Então eu vou começar aqui nessa parte da asa. Vamos fazer um Connect. Vou deixar o Connect aqui um pouco mais para dentro. Fazemos aqui um Chamfer, dividindo esse Connect. Aqui eu acho que dá para fazer até um pouquinho antes. Vamos fazer com o Shift Loop para ficar mais fácil. Ok. Vou fazer um Connect aqui nessa parte. Agora eu vou fazer aqui mais uma divisão. Pegamos o Shift Loop mais uma vez. Fazemos aqui dois Connects. Para que a asa fique mais arredondada, eu vou selecionar esses vértices aqui. E vou aplicar um Relax. Então o Relax aqui ele deixa um pouquinho mais distanciado. E agora sim eu faço a saída do trem de pouso. Então eu pego aqui esse polígono. Vamos fazer um Extrude. Uma nova extrusão, né? Vamos lá na vista de frente. Aqui eu vou deixar mais reto possível para começarmos. Vejam que temos aqui o polígono um pouquinho torto. Então fazemos o alinhamento aqui das Edds. Perfeito. Essa Edge aqui eu vou subir dela um pouquinho. Vou fazer um novo Extrude aqui na lateral. Vamos rotacionar esse Extrude. E reduzimos aqui o escalonamento mais uma vez. Se eu aplicar o Turbo Smooth agora, vocês vão perceber que essa ponta aqui vai ficar arredondada. Então vejam aí que ela cria esse arredondamento. Agora se eu excluir esse polígono e aplicar o Turbo Smooth, ela já não fica com aquela ponta mais arredondada. Ela fica só um círculo mesmo. Então com esse círculo aqui eu já consigo fazer até a rodinha. Então vamos ver aqui que eu posso vir aqui no nosso polígono. Vou deixar ele claro, bem quadradinho aqui para vocês verem. Agora vamos pressionar o botão Shift. Fazer aqui uma extrusão. Vamos alinhar no eixo X. Certinho aqui. Aqui também eu tenho que alinhar as nossas Eds para que fiquem bem retinhas. Fazemos aqui um alinhamento. Mais um alinhamento. E aqui também na parte de cima e na parte de baixo. Perfeito. Vejam aí que já alinhou. Agora selecionamos a borda mais uma vez. Botão Shift. Reduzimos o escalonamento. E aqui eu faço só um desenho, algo bem típico para que fique parecendo como se fosse um ar ou uma roda ali interna. Tá bom? Reduzimos aqui. E aqui eu vou aplicar um cap. Só para poder fechar esse modelo. Daniel, essa roda está muito quadrada. Como que nós vamos fazer? Para quem já acompanha a gente há mais tempo, sabe que toda vez que nós nos convertemos com o Turbo Smooth, o nosso modelo tende a suavizar. E o que acontece com esse quadrado é justamente isso. Quando eu aplico o Turbo Smooth, ele se transforma em uma rodinha. Então eu não preciso criar necessariamente uma rodinha nesse momento. Aqui só para poder reforçar essa quina, eu vou aplicar aqui um Shift Loop, um Connect. Aqui está bom. Descer aqui um pouquinho. Fazemos o alinhamento na horizontal também. Ops. Muito cuidado, né? E aqui o nosso modelo está praticamente pronto. Vamos só ver como está ficando aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho desse box. Aqui vamos fazer um Ground primeiro. Agora aumentamos o escalonamento dele. Posso fazer até dessa forma mesmo. Aumentar um pouquinho mais aqui a largura também. Ok? E agora aplicamos o Turbo Smooth. Vejam aqui a rodinha, ela já aparece. Essa rodinha aqui, ela ficou muito exagerada. Então volto aqui reduzindo o escalonamento dessa rodinha. Deixar menor um pouco. Aqui eu acho que já ficou legal, tá? Está bem melhor agora. Perfeito. Podemos aplicar a simetria. Vamos vir aqui em Symmetry. Ok? Aplicamos o Turbo Smooth. E temos aqui o nosso personagem, o nosso aviãozinho pronto. Claro que se você quiser fazer mais detalhes, quiser colocar um trem de pouso aqui na frente. Se você quiser colocar talvez uma portinha aqui na parte de trás. Enfim, você pode adicionar mais detalhes. O que eu deixo aqui como conselho, que já que se trata de um personagem cartum, um personagem que não tem muito compromisso com a realidade. Talvez não seja muito necessário fazer isso nesse momento, tá? Mas isso são só dicas. E claro, vocês podem seguir aí o que vocês acharem melhor, tá? Só para finalizar aqui o nosso modelo. Vou converter aqui através de um Collapse Tool o nosso Symmetry. Agora eu vou reduzir um pouquinho aqui essa Edge. Eu vou pegar essa Edge aqui através de um Loop. Vamos pegar aqui também a parte de baixo. Vamos reduzir um pouquinho aqui. Tá? Ok. Vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. E vejam que já temos um personagem muito bom aqui. Um personagem no estilo Cartoon da Disney. Se vocês quiserem adicionar mais detalhes agora, é só aumentar o Turbo Smooth. Quanto maior a suavização do Turbo Smooth, mais detalhe o personagem terá. Aqui nos olhos do personagem, observem que ele ficou um pouquinho laminado, com aquela quina muito rígida. Então vocês podem voltar aqui também e consertar isso. Isso aqui é bem simples de fazer. Só voltar aqui embaixo, no olho do personagem. Por exemplo, nessa Edge aqui. E puxar ela um pouquinho para cima. E ajustar aqui aos pouquinhos, tá? Vou fazer aqui um ajuste pequeno. Só para a gente poder concluir essa aula. Então vamos ajustar aqui o olhinho do personagem. E também... E puxar aqui um pouquinho mais para o meio. E aqui eu vou puxar um pouquinho mais para trás. Para dar aquele efeito de fechamento do olhar. Nós já falamos isso na aula anterior. Se você não viu, dê uma olhada. Uma aula muito importante. Principalmente para quem está tentando criar os seus personagens em 3D. E para finalizar, aplicamos a simetria para corrigir os dois lados. Tá bom? Symmetry. Flip. E convert to a de table poly. Ou collapse, no caso. Para não juntar o Turbo Smooth. E assim, nosso personagem está pronto. Finalizamos mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Eu aguardo vocês na continuação. E volto a reforçar mais uma vez. É muito importante que você participe do nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito. Já aproveita para se inscrever. Ativar as notificações. E também deixar aquela força através do seu like. E também deixe aqui nos comentários. O que você gostaria que nós fizéssemos aqui nas próximas aulas. O que seria interessante para a gente poder abordar. Se o assunto de personagem está legal. Se não, vamos tratar de outros assuntos. Deixe o seu comentário aqui. E assim, o nosso canal cada vez mais vai postar conteúdos que vocês gostam. No mais, eu deixo um grande abraço a todos. E bons estudos.